Agora vamos aos destaques do portal A8SE, é hora do A8 no BG, as informações com a jornalista Luciana Góes, bom dia. Bom dia, uma ótima quarta-feira para você. A gente começa lembrando que a vacinação contra a influenza continua acontecendo em Aracaju. Podem se vacinar todas as pessoas acima de seis meses de idade. O imunizante fica disponível nas unidades básicas de saúde e nos três shoppings da capital. E hoje termina o pagamento dos servidores estaduais. Desde a segunda-feira que o governo está realizando esse pagamento e hoje recebem os demais servidores das demais secretarias e fundações. E olha, a gente finaliza com boa notícia. É que mais tarde, a partir das cinco horas da tarde, acontece a abertura dos festejos juninos de estância. E é claro que a TV Atalaia não poderia ficar de fora. Hoje o Cidade Alerta será transmitido diretamente de lá à distância. E a partir das nove e meia da noite, toda a festa, você vai poder acompanhar através do canal do YouTube da emissora. Para saber todos os detalhes, acesse o portal a8se.com. Amanhã eu volto. Até lá.